O país é aqui, nesta rua. Esta esquina é o Brasil. Este parque é minha nação. Esta árvore é minha compatriota. Este lugar é minha pátria amada. Cuidar de Porto Alegre é cuidar do nosso pedaço de Brasil. Feliz Semana da Pátria. Coligação por amor a Porto Alegre. 5 de setembro de 2012. Está no ar o programa Fortunati 12. Pesquisa divulgada ontem. Fortunati lidera com 39,3%. 5,2 pontos acima da segunda colocada. Olá. Ninguém se sente seguro caminhando por ruas escuras, não é? Garantir uma boa iluminação pública é obrigação da Prefeitura. Fortunati renovou todos os 80 mil e 500 pontos de luz da cidade. Todos. Hoje, Porto Alegre é uma cidade mais iluminada, mais segura. E você e sua família podem aproveitar a noite da nossa capital com mais tranquilidade. Hoje, o nosso assunto é... Segurança Pública. Dia, noite, não tinha hora pra assalto. Era bem complicado, assim. Até mesmo durante o dia tu passava aqui, tu via pessoas se prostituindo. Hoje não tem nada disso. A gente fica aqui até 10 e meia, 11 horas. Tem pessoas aqui tomando chimarrão, conversando, jogando conversa fora. Nós estamos investindo na iluminação da cidade e também na iluminação das praças, porque isto é fundamental para a segurança das pessoas. Como exemplo, esta praça era uma praça completamente às escuras. E as pessoas não saíam à noite, tinham medo de circular por essa rua. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Como é que estão? Tudo bem? A satisfação. Mais satisfeitos com a praça iluminada? Muito maravilhoso. Mais segurança, né? Satisfeito. Mais segurança. Isso aqui parece um dia de noite. A noite parece um dia. Se tornou uma extensão dos apartamentos. A gente já viu isso aqui muito feio, mas agora está lindo. Lindo, lindo. Estamos aqui na esquina da Rua da República com a João Alfredo, tradicional ponto boêmio de Porto Alegre. Aqui, postos de lâmpadas que já existiam foram recuperados. Mas o sistema de iluminação também foi ampliado. Eu estou aqui com a Juracy, que é dona do restaurante. Então, Juracy, na tua opinião, quais as vantagens que a iluminação pública trouxe aqui para a João Alfredo? Bastante coisa mudou, né? Certamente traz mais segurança para a gente. A gente consegue circular com mais tranquilidade, né? Certamente uma iniciativa acertada da Prefeitura. Com a nova iluminação pública, Porto Alegre economiza. As novas lâmpadas são mais duráveis, mais eficientes e mais econômicas. O que a senhora está achando, então, das mudanças na Cidade Baixa? Olha, vou ser bem realista. Estou adorando. Porque o senhor, na primeira reunião, o senhor chegou, disse que ia ver como é que ia ficar a situação. E o senhor chegou e tomou conta da situação. O senhor está de parabéns. É aquilo que a gente gosta. Prometer e cumprir. E o senhor cumpriu. De coração. Todo pai, toda mãe, se preocupa com a segurança dos seus filhos. Uma informação, então, para você. A Guarda Municipal de Porto Alegre é referência internacional. Por seu bom trabalho de proteção às escolas. Gente, antes de mais nada, eu faço questão de esclarecer que me preocupo com a segurança de você e da sua família. A questão é que o policiamento das cidades é um dever do governo do Estado. E eu tenho cobrado do governador o aumento do número de brigadianos da capital. Cobrar policiamento efetivo é minha obrigação. Os cálculos apontam que Porto Alegre precisa de, pelo menos, mais dois mil brigadianos. Não é porque eu cobro do governador que a prefeitura não faça a sua parte. Eu faço. A iluminação pública melhorou. Armamos a Guarda Municipal. E instalamos dezenas de câmeras pela cidade. Os índices de criminalidade já começaram a cair. Mas sei que devemos continuar trabalhando muito. Fazendo mais para aumentar a segurança em Porto Alegre. Estamos inovando. A tecnologia já está deixando a sua vida mais segura. Entre os próximos passos para aumentar a segurança, Fortunati vai ampliar o efetivo da Guarda Municipal. E terminar de implantar o vídeo monitoramento nas escolas. Trabalho que ele já começou. Agora dá para ir para a balada de ônibus. A linha C4 Balada Segura funciona durante a madrugada nos bairros boêmios da cidade. Porto Alegre está melhor, tá ligado? Logo teremos uma mudança importante na segurança da nossa Porto Alegre. Uma ação realmente inovadora que vai ser concluída ainda esse ano. Porto Alegre está ganhando um centro integrado de comando. O mais moderno da América Latina. Com este centro, a prefeitura vai ter o controle da cidade 24 horas por dia. E vai ajudar a integrar as ações da Brigada Militar, da Polícia Civil, monitorar o trânsito e mapear os problemas da cidade. Isso significa menos roubo de carro, menos assaltos, menos sustos e prejuízo para você. E mais criminosos presos e fora de circulação. Eu vejo muitas ações nos últimos anos praticadas pela prefeitura de Porto Alegre em prol da segurança pública. A coisa que não se via antigamente. Se não fossem essas ações, com certeza o índice de criminalidade estaria maior. O cercamento eletrônico funciona assim. Aquela câmera de vigilância ali monitora toda essa área. As imagens são monitoradas 24 horas por dia. Por exemplo, se alguém passar mal, a SAMU será acionada diretamente do centro integrado. Aqui na redeção já são 6 câmeras e mais 18 serão instaladas. O futuro é a gente que faz no dia a dia. O futuro é a gente que faz no dia. Fortunate, experiência que nos dá garantia. Fazer mais, fazer melhor Fazer com todos, com todos nós Um e dois, pra confirmar Porto alegrou e vai Porto alegrar Bom de doce, Fortunati Melhorou, vai melhorar Sou doce, Fortunati Todos nós vamos dar Com a nova iluminação, com guardas municipais Que na minha gestão estão armados Com mais câmeras de vigilância na cidade Entre outras ações Conseguimos aumentar a proteção na cidade E o trabalho já mostra resultados Roubos caíram 30,59% Furtos de veículos caíram 42,83% Posse de entorpecente caiu 61,48% Latrocínios caíram 33,33% Mas tem que melhorar muito mais Não há nada pior do que ficar em casa Com o coração na mão Preocupado com quem está na rua Por isso vou continuar fazendo mais pela segurança Atuando de forma integrada com a brigada militar e a polícia civil E cobrando o policiamento do governo do estado A segurança é um problema de todos nós E é um desafio que eu, o prefeito da cidade Enfrento diariamente com determinação E vou continuar enfrentando Você quer um dia a dia mais seguro E você quer a segurança de escolher o futuro certo É como diz a letra da nossa música Fortunati é a experiência que nos dá garantia O futuro seguro O voto seguro A cidade segura é Fortunati É por isso que 89% do povo de Porto Alegre Aprova a administração Fortunati Valeu por hoje pessoal Continue ligado na rede Fortunati Tchau A qualquer hora do dia A qualquer hora da noite Entre nas redes sociais do site da campanha 12 RedeFortunati.com A tua participação é muito, muito importante Fazer mais Fazer melhor Fazer com todos Fortunati 12 Eu respeito a todos Inclusive os outros candidatos Você tem acompanhado os duros ataques Que eu tenho recebido nesta campanha Eu aceito as críticas Mas não as inverdades Ataques assim são de caráter eleitoreiro Estranho que muitas promessas Dos outros candidatos Já estão sendo realizadas Na minha administração Em vez de entrar em bate-boca Vou continuar mostrando o que fiz em dois anos E o que vou fazer Nos próximos quatro anos Está no ar O programa do Vila O prefeito de verdade Está todo mundo com o Vila Nenhum outro candidato Nessas eleições Tem tanto apoio De pessoas tão importantes Para Porto Alegre Isso sem falar que Vila É o candidato de Lula e Dilma Vila é o prefeito de verdade Que irá colocar Porto Alegre No lugar em que a nossa cidade merece A capital número um Em qualidade de vida no Brasil Vila Meu companheiro Cabeça de engenheiro E coração de militante Com enorme sensibilidade Tu é não só o meu candidato É o candidato do PT Que decidiu isso democrática E amplamente É o candidato dos partidos Compunha a nossa frente E eu tenho certeza Que um trabalho sério De fazer uma campanha Que instigue a cidadania Do Porto Alegrense Do ADC também O prefeito Das e dos Porto Alegrenses Olha Olívio Isso aumenta A responsabilidade Dos compromissos Que aprendi contigo Aprendi com essa geração Que mudou e transformou Esse país E esse coração de militante Também se emociona Ouvir essas palavras de ti E vamos fazer com que Porto Alegre volte a ser de novo Em novas condições Como eu te disse A capital número um Em qualidade de vida Do nosso país Não é tu e nem é ela É o Vila do PT E nós sabemos bem porquê Mólo na Restinga Sou professora E voto Vila Tem sintonia com o programa Que se desenvolve hoje No estado e no país O Vila é daquelas pessoas Que a gente sempre sabe Que pode contar Moro no Menino Deus Sou policial militar Eu vou de Vila Eu sou Porto Alegre Eu sou Vila Moro na Vila Jardim Sou professora da UERGS Vou de Vila Vou de Vila Porque eu quero ver Porto Alegre mudar Adão Vila Verde Para a Prefeitura de Porto Alegre É o melhor candidato Para o futuro de Porto Alegre Por Vila Será o próximo prefeito de Porto Alegre Por tudo isso É Vila Prefeito de verdade Sou jovem Sou estudante E vou de Vila Vou de Vila Vou de Vila Vou de Vila É um homem do PT Por isto se analisa Sempre feito de verdade Que Porto Alegre Preciso Não é tu e nem é ela É o Vila do PT E nós sabemos bem porquê O Vila tem uma nova apoiadora de peso Marina Silva Ministra do Meio Ambiente no governo Lula E personalidade reconhecida e respeitada no mundo inteiro Marina está apoiando pouquíssimas pessoas em todo o país E decidiu apoiar Vila Por reconhecer a capacidade e a seriedade de sua política ambiental Marina Silva sabe quem é o melhor prefeito para Porto Alegre E por isso vai de Vila Porto Alegre já foi referência nas políticas ambientais no Brasil E retrocedeu muito Nós temos um compromisso também muito forte com o avanço das políticas ambientais no nosso país As candidaturas às quais eu estou me ligando Elas estão assumindo esse compromisso de uma forma tão séria e comprometida Que eu não preciso perder tempo falando dos defeitos dos adversários Eu prefiro anunciar as qualidades do compromisso que a gente está assumindo E aqui eu estou assumindo uma posição contigo Pode ter certeza que esse processo foi construído numa relação forte com a sociedade Num processo que nós chamamos diálogos com Porto Alegre É muito importante essa visão de processo De um compromisso com a agenda para a cidade Uma agenda que se o Vila ganhar a sociedade sabe que ela assumiu um compromisso com essa agenda Temos um conjunto de projetos que não são os projetos emergenciais São aqueles que pensam Porto Alegre para duas gerações Tu que és um professor, uma pessoa que entende isso que eu estou falando Para essa nova forma da sustentabilidade a gente vai precisar também de uma nova forma de política Porque ninguém cria o novo do novo do nada Porque a melhor coisa que tem não é o discurso que a gente faz Ou a mensagem verbal que a gente traz É quando é possível liderar pelo exemplo Existem aqueles que assinam com a mão e aqueles que assinam com a vida Independentemente de partido Eu estou buscando apoiar os que assinam com a vida Eu fico muito honrado É isso? Não é atoa que ele tem verde até no nome Tem verde até no nome Cada vez mais as pessoas buscam escolher aqueles que assumem compromisso no presente Mas também com o futuro E é por isso que eu estou apoiando o Vila para prefeito de Porto Alegre Pode ter certeza que me honra muito essa relação histórica que nós temos E esse compromisso de transformação Pensando o presente, mas construindo o futuro sustentável Eu me sinto muito honrado por todos os apoios que tenho recebido Eles são de pessoas que durante toda a vida Se posicionaram em favor da justiça e da igualdade social Se eu tenho a confiança dessas pessoas É porque me preparei e porque represento um projeto em que eles acreditam Um projeto que reflete a minha experiência do passado E indica a construção de um futuro melhor para a nossa Porto Alegre Vila é um homem competente Pai de família, é um cara exemplar Leva no peito uma paixão palpitante Em cabeça de engenheiro e coração de militante Vila na Vila, Vila, Vila lá Quero Vila pra cidade melhorar Vila na Vila, Vila, Vila lá É o prefeito de verdade E eu quero chamar Vila na Vila, Vila, Vila lá Coligação Partido Social Liberal e Partido Social Democrata Cristão Renova Porto Alegre O prefeito tem que ter o comando da educação, da saúde e da segurança da cidade Vamos ampliar as creches comunitárias, as escolas infantis Teremos unidades básicas de saúde e delegacias de polícia em todos os bairros Teremos duas rodoviárias de ônibus da Grande Porto Alegre para retirá-los de dentro da cidade Uma junto à estação do trem Zubi, no aeroporto Salgado Filho E outra junto ao campus da Urbis Interligada ao aeromóvel Desafogando as ruas da nossa cidade Faremos o aeromóvel sob o arroio de nuvem e as ciclovias Instalaremos a linha do catamarã ligando o centro aos bairros Tristeza, Ipanema, Ponta Grossa, Belém Novo e Lami Com a passagem integrada ao ônibus Conheça agora o meu vice-prefeito Sou formato em administração de empresa Especialista em edificações Cursei em engenharia civil Sou músico corretor de imóveis E trabalho há mais de 30 anos na Secretaria de Planejamento Municipal Vamos planejar a cidade de Porto Alegre para 2050 Diminuir os CCs Reorganizar o horário do servidor público municipal E valorizar através de um plano de carreira justo Vamos também criar a primeira escola municipal de música e teatro de Porto Alegre Vamos juntos avançar para uma nova realidade Onde todos possam ter uma vida com mais educação, segurança e saúde Vem com a gente Não esquece, dia 7, vote 17 Não esquece, dia 7, vote 17 Vamos mostrar a vida como ela é Eu cuido de duas crianças Não tem onde ficar, é por isso que eu tenho que ficar com elas Tem que pagar as clés Tem mãe que não tem condição de pagar esse dinheiro Aí fica em casa Aqui no meu vizinho tem Porque ele sai para trabalhar e deixa os grandes cuidando dos pequenos Pequeno ainda, 9 anos Não tem responsabilidade de cuidar de outra criança Manoela e Fortunati dizem que a educação é prioridade Mas eles governam junto com Dilma Que destina menos de 5% do PIB para a educação Também estão com Tarso Que não cumpre nem a lei do piso para os educadores Você sabe o que significa Ter que trabalhar e não ter onde deixar seu filho A falta de escolas infantis Afeta principalmente as mulheres de baixa renda Muitas são obrigadas a deixar as crianças em situação precária E outros terminam abandonando o emprego Para evitar que isso aconteça Propomos construir escolas infantis Através de um plano de obras públicas Concurso público para profissionais de educação Fim dos estágios e terceirizações Sem dinheiro público para institutos e ONGs Tá cansado de promessa? Acesse nosso blog e venha conhecer o nosso comitê de campanha Agora é Érico 16 Agora é Roberto Neles Hoje vamos falar de alguns bairros da nossa cidade O PSOL e o PCB defende um programa que corte os cargos de confiança E que regularize as vilas Investindo os recursos públicos para melhorar o saneamento A educação, a habitação, a assistência social, a iluminação Para garantir uma vida digna para o nosso povo Aqui no Paz das Pedras Pelos casos do governo Contamos saúde, educação e transporte de qualidade Queremos uma vida digna Aqui no Condomínio Princesa Isabel, no centro de Porto Alegre Como em toda a periferia Sofremos com a insegurança pela falta de iluminação pública Aqui no extremo sul, a falta de regulação fundiária Impere que nós tenhamos água potável, esgoto, luz e saúde Esses que falaram são os líderes do movimento popular do PSOL Eles enfrentam as máfias e os políticos corruptos e demagogos Que durante a campanha eleitoral prometem tudo E quando governam, não fazem nada para o povo O povo precisa confiar em si mesmo Estarei na prefeitura junto com Roberto Robaina Para fazer de Porto Alegre uma cidade democrática e mobilizada Onde o povo tenha a voz e seja protagonista da sua história Juntos vamos mostrar que é possível melhorar a vida do povo Vote PSOL, vote 50 Agora é Roberto Neles Agora é Roberto Neles Agora é Roberto Neles Agora é Roberto Neles Começa agora o programa Porto Alegre da Inovação e da Igualdade Às vezes a gente quer ser diferente Porque é bom ser diferente Mas às vezes não tem nada mais importante que ser igual As pessoas devem ter as mesmas oportunidades e os mesmos direitos Um estudante que não tem uma boa escola em seu bairro Fica em desvantagem em relação a quem tem Uma mãe que não tem creche perto de casa Não pode trabalhar Uma criança doente que está longe de um poço de saúde Vai demorar mais tempo para receber atendimento e ficar boa Um trabalhador que chega atrasado ao trabalho porque o ônibus passou lotado Vai render menos Essas desigualdades precisam acabar E a prefeitura tem que fazer sua parte No programa de governo de Manuela foram incluídas ações inovadoras Para que a cidade cuide melhor das pessoas Porque Manuela pensa em todos E vai governar para incluir Para promover a igualdade de direitos e de oportunidades Manuela é diferente Manuela quer que a gente seja igual Grande parte das oportunidades que temos Estão ligadas à educação que recebemos na infância Eu acredito que toda escola pública deve ser uma boa escola Para que todos tenham as mesmas oportunidades Com tecnologia em sala de aula Podemos ter mais inovação E melhorar as escolas Com boa educação Garantimos igualdade No momento decisivo de nossas vidas Inovação e igualdade Farão de Porto Alegre uma cidade educadora Manuela sempre trabalhou pela educação Como vereadora Presidiu a Comissão de Educação da Câmara Como deputada Incluiu no Plano Nacional da Educação O direito a creche e pré-escola Para crianças com até 5 anos E fez o projeto de lei da área protegida Que aumenta a pena para crimes cometidos Próximos a escolas e hospitais Quem fez muito como vereadora e deputada Vai fazer ainda mais como prefeita Fiz um curso em Harvard Com a Manuela Que vem se preparando há muito tempo Para essa função Ela pensa moderno E creio que ela está capacitada Para pensar em uma educação De muita qualidade Nossa cidade tem um dos melhores quadros De professores do país Na rede municipal de ensino Entre as 96 escolas da prefeitura Algumas vão bem Graças ao trabalho dedicado De suas professoras e funcionários Mas a prefeitura Tem que fazer a sua parte Com um plano pedagógico Sintonizado com o nosso tempo Boas condições de trabalho Para as professoras Garantem boas condições de aprendizado Para os alunos Chegou a hora De recuperarmos a qualidade na educação Com Brizola Porto Alegre foi a capital nacional da educação Com Olívio Apresentou ao Brasil Um inovador método pedagógico O construtivismo Mas hoje A nota dos alunos de Porto Alegre No IDEB Está abaixo da média nacional A 17ª colocada entre as capitais 53 mil crianças Não tem acesso a educação infantil E existem só 4 bibliotecárias Para atender 96 escolas municipais Chegou a hora de recuperar A qualidade da nossa educação Mais do que apenas recursos Precisamos de parceria com os educadores Criarei um pacote de soluções Integradas para a educação O Cidade Educadora Em nossa gestão A Prefeitura vai acompanhar A evolução do IDEB Escola a escola Do jeito que o senhor e a senhora Fazem com o seu filho Acompanhando o dia a dia Dos estudos dele Garantirei o acesso De professores e alunos A computadores e tablets Isso significa A verdadeira inclusão digital E cada escola Terá uma bibliotecária Para estimular o hábito da leitura Desde os primeiros anos Em 4 anos de governo Vamos dobrar o número de vagas gratuitas Em educação infantil Através do convênio Pró-infância Em que o governo federal Constrói o prédio E a prefeitura Põe para funcionar Conheça mais no site As propostas da Manuela Para fazer de Porto Alegre Uma cidade educadora A pesquisa Ibope Publicada no jornal Zero Hora Mostra o que se vê nas ruas Chegou a hora Manuela lidera no primeiro turno E vence no segundo Quando alguém fica muito tempo no governo Acaba se acomodando com as práticas E os problemas de sempre Por isso Eu acredito Que tem horas Que é importante renovar O mundo não para Em muitas cidades A educação melhorou As crianças e jovens De Porto Alegre Não podem ficar para trás É para melhorar a educação Que chegou a hora De novas ideias na prefeitura Manu, Manu, Manuela Agora é meio assim Prefeita Manuela Vamos juntos com ela É daqui a pouco Caminhada com Manuela e Leci Brandão No centro da cidade Concentração 17 horas Na Praça Dom Feliciano Traga sua bandeira Chegou a hora de participar Começa agora O programa da coligação Porto Alegre Para todos Um programa onde o importante São as pessoas Porto Alegre Tem tudo para se transformar Na capital do empreendedorismo E dos serviços públicos De qualidade Para isso É preciso facilitar a vida De quem precisa tirar um alvará Uma guia do IPTU Uma negativa Uma autorização Um documento Governar para as pessoas É diminuir a burocracia E fazer com que tudo Ande mais rápido E o PSDB Sabe fazer isso Sem tanta fila em guichês Sem tanto formulário Concentrando os serviços Dos órgãos da prefeitura Num só lugar Hoje Eles estão espalhados Pela cidade Uns distantes dos outros A SMOV Fica na Borges Já a SMIC Fica no Osvaldo E na Andradas A SMAM Fica lá na Chacra das Pedras O DEMAI Fica no Moinhos A IPTC Na Cidade Baixa O DMLU Na Azenha A Prefeitura Fica na Praça Montevidéu E na 7 de Setembro O DEP Na Lima e Silva A Procempa Na Ipiranga O IMESF Na Loureiro É um emaranhado Sem fim E o Porto Alegrense Onde fica nessa confusão? Quando nós falamos Em gestão pública Eficiente Nós estamos falando Exatamente Enfrentar problemas Como esse Nós não podemos aceitar Que o cidadão Seja jogado Para um lado Para o outro Como um protocolo Como um número O PSDB Teve a coragem De enfrentar Os grandes problemas Estruturais Do Brasil E do Rio Grande do Sul E nós vamos enfrentar A pesada burocracia De Porto Alegre Nós temos duas grandes ideias Que vai mudar Que vai mudar de uma vez por todas Com essa realidade Nós vamos concentrar Todos os serviços No mesmo lugar No mesmo lugar Na hora Sem lenga-lenga Porto Fácil Cidadão O Porto Fácil Cidadão Vai concentrar Os serviços Para o cidadão E a sua família Num só lugar Protocolos Autorizações Negativas Ouvidoria Tudo ali Sem enrolação Mas não é só isso Nós vamos fazer Convênio Com os outros órgãos Para atender As pessoas Que precisam Assim como nós fizemos Na rua da cidadania Que nós criamos Quando governamos O Estado É um novo jeito De tratar as pessoas De tratar você Mais de perto Com respeito E dignidade Vote 45 Vote Vambert Porto Alegre Para todos Vambert Vambert Vambert